Esse clima gostoso de festa junina, não é? A gente tá celebrando os santos juninos, mas o Brasil é muito rico. O Brasil, em cada região, tem uma devoção especial. Nós estamos aqui no Vale do Paraíba. Essa devoção de Nossa Senhora Aparecida que se espalhou pelo Brasil e fora do nosso país também. E lá em Goiás, em Trindade, também tem uma devoção belíssima que se espalhou por todo esse território nacional. E depois de dois anos, a festa do Divino Pai Eterno vai voltar a ser de forma presencial, recebendo romarias, os devotos, os fiéis que querem receber as bênçãos do Pai. Pela internet, a gente vai conversar daqui a pouquinho com o Padre Sidney Martins, ele que é prefeito de igreja do Santuário do Divino Pai Eterno. E ele vai trazer pra gente um pouco mais das curiosidades dessa festa. Eu já estive em Trindade, Camila Moraes já esteve, Padre Reinaldo tenho certeza também, Padre Paulinho já esteve por lá, Padre? Já. Maravilhoso, né? Fizemos uma missão redentorista lá, de um mês, assim, foi maravilhosa aquela missão. Que maravilha. E o Padre Sidney já tá com a gente, então, pra conversar ao vivo pela internet. Padre Sidney, as bênçãos do Pai pra nós. Bom dia. Bom dia, José. Bom dia, Camila. Bom dia, queridos confrados aí da TV Aparecida. Bom dia, eu vou ser devoto da Mãe Aparecida. Que o Pai Eterno abençoe a cada um de nós. Amém, Padre. Amém. Olha, muito bem-vindo à nossa festa junina aqui do sábado no Santuário. Trazendo um assunto tão importante, não é, Padre? Qual vai ser o tema da festa desse ano do Divino Pai Eterno? Bom, esse ano nós temos a alegria de poder retomar a Romaria. E nós vamos retomar a Romaria com o tema Pai Eterno. Fazer inova todas as coisas. No último ano, tivemos a Romaria virtual e trabalhamos a carta, a encíclica do Papa Francisco, Fratelho Tutis, com o tema Pai Eterno, Somos Todos Irmãos. Essa encíclica continua a nos inspirar nesse ano, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de sofrimento que nós passamos, nesse tempo de recomeço. Nós somos convidados aqui na Romaria a buscar junto com o Pai Eterno a voltar de uma forma diferente. A retomar e pedir ao Pai Eterno que faça nova todas as coisas. Que possamos, de fato, construir aqui um mundo de irmãos. Então, essa encíclica do Papa ainda continua a nos inspirar na Romaria deste ano, para que nós possamos, nesse tempo de retomada, após esse tempo mais difícil da pandemia, recomeçar, mas recomeçar de uma forma diferente. É recomeçar a partir de Deus. Então, o tema deste ano, Pai Eterno, fazer nova todas as coisas. Com certeza, Padre, é um conforto para o nosso coração, não é? Essas celebrações voltando de forma presencial. Essa semana, por exemplo, tivemos a solenidade do Corpo e Sangue de Jesus, Corpus Christi, onde as pessoas puderam voltar a fazer a procissão, a enfeitar as suas. Isso faz tão bem para o nosso povo, que é muito ligado à devoção popular. Mas, sobretudo, a gente vê a preocupação da igreja com a formação também do nosso povo. E parece que essa é a preocupação dos senhores também. Trazendo esse tema, trazendo a festa, realmente, para dizer o quanto precisamos ser uma igreja sinodal, uma igreja em comunhão, uma igreja participativa, esse também é o propósito, não é, Padre? Com certeza, é, de fato, buscar essa comunhão, de ser esse testemunho que a igreja é convidada a ser no mundo. Lembro quando estávamos na pandemia, no isolamento, quanto o encontro nos fez falta, como, de fato, aquela relação de entrega da vida da comunidade fez tanta falta para todos nós. E, depois desse tempo que nós podemos retomar, pensávamos que voltaríamos de uma forma diferente, queríamos voltar mais unidos, mais juntos. Mas, infelizmente, é o que nós estamos vendo, é o mundo caminhando por um caminho diferente. Uma guerra, como está a guerra na Ucrânia, uma cultura do ódio, quantas vezes nas redes sociais, nesse ano político, quantas vezes nós estamos vendo a divisão das pessoas em nosso país. Arrumaria esse convite para que a gente possa lembrar de todo o nosso sofrimento, no tempo de pandemia, do isolamento, dos momentos que não podemos nos encontrar, para que nós possamos, sim, recomeçar de uma forma diferente, a partir de Deus. Por isso, o primeiro tema da nossa Arrumaria será essa retomada, que nós possamos retomar, de fato, a fraternidade, viver como irmãos, viver a unidade. Vai nos ajudar durante, a cada dia da novena, as virtudes que a igreja propõe, para que possa ser aquilo que move a nossa caminhada, move a nossa vida, a fé, a esperança, a caridade, a prudência, a fortaleza. Que a cada dia nós possamos buscar, a partir dessas virtudes, as virtudes da temperança, da prudência, e o último dia da novena, a partir desse, recomeçar a partir de Deus, que a gente possa sair do isolamento para o encontro. Que a gente possa, de fato, como o Papa Francisco, como a igreja está nos convidando, a partir dessa igreja sinodal, e possamos, sim, criar na sociedade, no dia a dia, a cultura do encontro, a cultura da fraternidade, a cultura do amor que nos une. Só assim, de fato, o Pai Eterno, com essa disposição, o Pai Eterno vai poder fazer, de fato, nova todas as coisas e nos oferecer, como a Palavra nos ensina, um novo céu e uma nova terra. Esse é o grande convite para a Arrumaria deste ano, para que a gente possa recomeçar, a partir de Deus, e criar, de fato, entre nós, a cultura do encontro, a cultura do amor, a cultura da fraternidade. Que alegria poder ouvir o Senhor nesta manhã, viu, Padre? E eu quero muito agradecer a sua presença, lembrar, não é, que a TV Aparecida, com essa linda parceria com a TV Pai Eterno, trará para nós momentos especiais dessa celebração, dessa novena, dessa festa do Divino Pai Eterno. Só lembra para a gente, Padre, o dia festivo é que dia? Então, a novena começa na próxima sexta-feira, dia 24, e conclui no primeiro domingo, como é o tradicional, sempre o primeiro domingo de julho, então, esse ano, o encerramento da festa no dia 3 de julho. Novamente, nosso agradecimento por essa comunhão, né, da TV Aparecida, poder ter essa alegria de juntos evangelizar a missão da igreja, a missão dos missionários, redentoristas, e por isso estamos juntos, tanto na festa do Pai Eterno, como juntos na festa da Mãe Aparecida. Coisa boa, Padre. Olha, um abraço para o Senhor, para todos os redentoristas, para todos os nossos amigos da TV Pai Eterno, não é? Que tão bem levam também as bênçãos do Pai para todo o Brasil, e aqui fica registrada também a nossa participação nessa novena em festa, levando por meio da TV Aparecida essas bênçãos especiais. Um abraço para o Senhor, sua bênção, e acolhe aí também, que vai estar chegando por aí a Camila e o irmão Alain, a nossa equipe, eles querem comer aquele pequi delicioso, Padre. A Camila, dessa vez, já vim preparada, com o frio da festa, e comi um franguinho caipira aqui também. Agora, nesse ano, poder ir lá visitar os carreiros, muitos carreiros se organizando para vir, ela que queria vir presencialmente. Estamos ansiosos, esperando a Camila, o irmão Alain, e toda a equipe da TV Aparecida. Está vendo, Camila? Estaremos aí, viu, Padre Sidney? Um beijo para vocês. Lembrando que a TV Aparecida transmite a novena, e depois uma cobertura muito bonita da festa do Divino Pai Eterno. Um beijo para o nosso querido reitor, aí da Basílica do Divino Pai Eterno, Padre João Paulo, que sempre acompanha o Sábado no Santuário, Zezinho. De vez em quando ele manda mensagem, ah, assisti o Sábado no Santuário. Então, Padre João Paulo, um beijo para você. Um beijo também para o irmão Diego Joaquim, que está à frente da TV Pai Eterno, um trabalho muito bonito também. Obrigado, Padre. Um abraço para o Senhor e até a próxima. Deus abençoe a todos. Um abraço. Amém.